Olá, você tem um minuto para ouvir a palavra do DualSense? Galera, hoje então faz uma semana que eu tô com o Playstation 5 e eu quis passar um pouco pra vocês as minhas opiniões especificamente sobre o controle do Playstation 5, que é o DualSense. Pra quem não sabe, o controle do Playstation mudou de DualShock agora pra DualSense justamente pra refletir um pouco do que o controle é capaz, a proposta dele que é o sentido o duplo sentido até com as duas coisas que a gente vai ver no controle que é a vibração melhorada, a vibração bem mais nítida e também os gatilhos que são adaptáveis, adaptíveis que mudam um pouco a pressão que você aperta deles. Logo quando você inicia o Playstation, você já vem com Astro Playroom instalado no seu console você não precisa fazer update nem nada, ele já vem com o seu videogame e não é à toa, você às vezes vai botar algum jogo que você já tem pra baixar ou até mesmo se você tem na mídia física, você vai inserir o disco e ela vai instalar ainda e pra matar o tempo você vai, ah, esse joguinho ali já veio junto, então vamos conferir e é aí que você se surpreende com o que o controle é capaz. Primeiramente vamos falar do sentido de vibração pra quem já jogou ou pra quem tem o Nintendo Switch é parecido, você já pegou mais ou menos a vibe o que é dessa vibração com o HD Rumble dos Joy-Cons e do Pro Controller eles tem uma vibração um pouco mais precisa e você vê alguns jogos que usufruem bastante disso como o One Two Switch mas é bem raro as ocasiões que você vê o uso da vibração melhorada do Joy-Con e basicamente o Dual Sense é uma vibração do Joy-Con em esteroide no Joy-Con, por ele ser pequenininho a área que você tem de vibrar é relativamente baixa ela é bem pequena mesma coisa vale pro Pro Controller por mais que o Pro Controller seja maior a Nintendo meio que replicou o que ela fez com o Joy-Con então você não recebe uma área muito grande no seu grip já no Dual Sense ele pega realmente toda a área do grip então toda essa parte aqui você sente vibração espalhada por essa parte inteira aqui do controle então na questão de você ter um sentido do tátil mesmo a sua área com Dual Sense é bem maior do que a do Joy-Con em questão da funcionalidade é parecida você tem uma vibração um pouco mais precisa do que você vai fazer e o primeiro momento que eu senti essa vibração foi logo na demo do Astro Playroom onde ele abre uma tampinha assim do Dual Sense e começa a botar bonequinhos dentro do controle e pede pra você mexer o controle pra lá e pra cá e é ali que a primeira vez que eu fico caraca é realmente muito preciso a vibração a emulação do que tá acontecendo no controle é muito preciso porque eu não consigo enfatizar isso de uma maneira melhor parece mesmo que tem um bonequinho dentro do controle enquanto você vai mexendo o controle pra lá e pra cá você meio que sentindo eles tombando de um lado e pro outro é bizarramente o quão parecido que realmente parece que tem um bonequinho dentro do controle e aí quando você vai explorando com o Astro Playroom você vê algumas outras funcionalidades do Rumble que são bem práticas e simples até por exemplo, o Astro conforme ele vai pisando com a perna direita você sente a vibração do lado direito do controle com a perna esquerda o lado esquerdo do controle aí ele meio que simula a vibração de uma maneira diferente em cada tipo de terreno que você vai pisando com o Astro então se você vai pisar num gramado vou tentar simular com a mão que eu acho que é a maneira mais fácil de vocês visualizarem se ele for pisar no gramado a vibração dele é ela tipo é uma vibração um pouco mais longa e mais mexida mais tremida já se você for pisar em um lugar uma superfície de metal a vibração é um pouco mais forte e mais rápida ela é rápida e forte madeira ela tem uma vibração um pouco menos forte mas também rápida mas um pouquinho mais longa também então tu tu entendeu? é bem difícil eu tentar mostrar pra vocês o que eu senti mas dá pra vocês terem uma pequena noção do quão preciso é a calibragem de cada vibração que você vai ter e uma coisa que o Astro faz que também ajuda nesse sentido é que o controle do DualSense tem um speaker ele tem uma saída pra você poder fazer sons ali e através do speaker junto com a vibração ele melhora um pouco mais esse sentido pra você já que o som que sai no speaker é geralmente algo que tá relacionado com a vibração então vamos continuar no mesmo exemplo da gente da superfície que a gente pisa o barulhinho dos passos ele é saído pelo speaker e você sente o passo ao mesmo tempo então essas coisas meio que combam pra você o seu sentido tátil o seu sentido auditivo meio que se mesclarem e realmente parecer o que você tá sentindo ali realmente é o que o áudio tá te experienciando então você meio que você tá ouvindo algo que você tá sentindo ajuda um pouco na sua compreensão cerebral de que ah é isso mesmo é uma superfície metálica é uma superfície de grama então esse jogo dessas duas coisas é bem colocado e ajuda realmente a você estar um pouco mais imersivo no que o jogo quer passar pra você então o astro ele pega realmente essas funções muito boas existem outros exemplos também de vir alguma coisa forte alguma areia vir na sua direção você sente a vibração mais constante da areia mas no geral é tipo assim muito bem preciso qualquer vibração que você vai botar desde a sua força quanto a sua duração e meio que a timbragem por assim dizer do que você vai fazer agora vibração é metade do dual sense o dual não é à toa são dois sentidos e o outro vem com o gatilho o gatilho o cc controle desligado ele funciona igual um controle de position 4 você aperta ele sem nenhuma tensão agora caso o jogo queira usufruir ele consegue usufruir de maneiras bem criativas e bem interessantes um jogo que faz isso vamos sair um pouco do astro é o call of duty primeiramente como um jogo de tiro você mira com o l2 e atira com o r2 padrão só que uma coisa legal que você faz é que por exemplo se você for levantar uma arma para mirar o gatilho ele bota algumas forças o gatilho do position 5 ele consegue botar algumas forças diferentes para você poder apertar o botão então por exemplo se você estiver levantando uma pistola a resistência aqui do dual sense é bem baixa já que é uma arma mais leve agora se você vai levantar algum rifle de assalto ou algum escopeta alguma coisa assim o peso é maior e você tem que fazer uma forcinha a mais para você conseguir mirar com a arma então é que você sente o peso da arma ao mirar com o l2 a partir dessa pressão que o gatilho impõe para você poder apertar ele e eu acho que aí já é a coisa mais maneira que o call of duty usou na questão da arma é o tiro você atira com o r2 então você simula como se você estivesse apertando um gatilho literalmente ele simula como se você estivesse atirando com uma arma então você chega numa pressão que você não tem nenhuma resistência até que o gatilho trava ele trava se você fizer a mesma força você não vai conseguir abaixar ele então você tem que fazer uma forcinha a mais para ele dar esse clique para você realmente parecer com que você tivesse ativado um gatilho de uma arma e você atirar mas não somente isso como os gatilhos também tem uma vibraçãozinha neles e o call of duty usa isso para simular a vibração de você realmente estar atirando na arma então além de você dar esse trigger no gatilho você sente a arma atirando logo ali no seu dedo do que está no gatilho então cara a sensação de que você está com uma arma primeiro pelo peso dela para você poder mirar e depois no gatilho com esse trigger e com a vibração é muito genuíno foi um dos usos simples para o jogo de tiro é simples mas que deixou uma imersão de você poder atirar com uma arma na minha opinião muito melhor e caso você esteja se perguntando poxa Caio mas isso não atrapalha um pouco no gameplay não? sinceramente não cara eu joguei bastante tempo com o multiplayer e não senti nenhuma falta eu diria de tirar esses controles uma falta na minha performance só senti realmente que eu estou acostumado a jogar jogo de tiro com teclado e mouse então o problema foi na minha mira mesmo porque eu não estou acostumado a jogar jogo de primeira pessoa com controle mas em questão de atirar admirar nada eu achei até muito melhor me botou mais dentro do jogo eu gostei muito da experiência que eu tive usando essas funções do gatilho tem outro exemplo que usa o gatilho de uma forma um pouco parecida na questão de você levantar a arma que é o Godfall o Godfall ele simula as armas pesadas os ataques com as armas pesadas com a forma do gatilho então você aperta o gatilho para poder atacar e se a arma for pesada o gatilho tem uma resistência o que demonstra que o cara está fazendo seu personagem está fazendo um esforço para poder atacar com a arma isso também é bem interessante dá essa sensação de peso da arma que se a arma for leve ela não tem essa resistência então quando você troca por uma arma mais pesada e você sente essa resistência e você fala assim eita essa arma realmente aqui é uma arma de peso então esse é um uso bem prático que eles podem fazer com vários jogos em questão de ataques e que realmente você sente um pouco o uso mas assim aí vem a questão que todo mundo se pergunta vão ser poucos jogos que vão usufruir cara a gente está vendo no início aqui da geração a Sony já fez uma jogada que por um lado é meio chato mas por outro é uma coisa bem legal que é bom eles não estão botando o DualShock 4 para você poder jogar jogo de Playstation 5 só para jogo de Playstation 4 então ela meio que está forçando as empresas que estão desenvolvendo os jogos a falar assim aqui ó o controle que o seu jogador está sendo obrigado a jogar ele tem essas funções tá então se você quiser que ele tenha uma experiência mais imersiva faz o favor de usufruir dessas funções aí e ela botou o Asset Playroom de graça não foi à toa é para a galera sentir realmente a diferença porque o Asset Playroom meio que usa tudo do jogo eu falei só da função de Rumble para dar uma variada mas ele também usa a questão dos gatilhos da mesma forma com a tensão com usar uma pressão com a forma de um gatilho tem por exemplo que eu posso citar aqui como um bônus do Astro uma fase onde nós andamos com um macaco e o macaco ele vai agarrando conforme ele vai subir nas paradas e essa agarrada é igual o gatilho da arma ele só agarra depois que você passa desse sentido de pressão e ele dá esse trigger para você poder agarrar agora tem algumas superfícies que são quebradas são sensíveis então você não pode agarrar você não pode fazer força então você tem que fazer o contrário você só tem que apertar até você sentir a resistência do gatilho se você ir mais que isso ela vai quebrar então também é um uso muito legal que é bem imersivo dessas superfícies mais quebráveis dessas superfícies mais sensíveis que o Astro usou muito bem então ela botou esse jogo para tipo assim ó developers olha desenvolvedores de jogos olha só o que vocês podem fazer vocês vão deixar de fazer isso tendo os jogadores uma funcionalidade dessa na mão você não deixar sem usar então a Sony está investindo muito nossa experiência do controle e eu sou completamente a favor porque cara minha experiência tanto com o Astro quanto com o Call of Duty foram muito boas mas não é todo jogo que está usando vamos usar o exemplo aqui do Demon's Souls e do Miles Morales o Demon's Souls cara praticamente não usa de vez em quando ou outra eu sinto uma vibraçãozinha um pouquinho mais precisa aqui no controle mas cara chega nem perto do que o Astro faz eu praticamente não considero o que ele usa e não usa nada dos gatilhos também já o Spider-Man mais Morales ele usa mais a vibração não chega a ser no nível de perfeição que o Astro faz mas usa aqui e ali e ele usa os gatilhos como se simulasse a webswing do Homem-Aranha para atravessar pela cidade mas também não é nada tão grandioso assim então vai depender de jogo para jogo vai depender do quão familiar as desenvolvedoras estão com essa tecnologia eu acredito que conforme o tempo vai passando as empresas vão se acostumando um pouco a gente vai ver mais e mais funções e é um futuro que eu espero que aconteça eu realmente espero que não seja realmente uma gimmick só fica ali porque ah o controle tem isso aí e fica por isso ninguém usa sabe como o touchpad do DualShock 4 que o pessoal só usa como se fosse um botão extra né mais nada eu realmente espero que eles usufruem do DualSense porque foi uma experiência que me agradou cara muito muito mesmo e quando o jogo tem eu fico assim oh o jogo tem cara tá usando que maneiro eu me sinto bem melhor em uma experiência que me é bem mais agradável agora fora essas funções extras eu acho também válido notar algumas coisas que o controle tem de normal umas melhorias que o controle tem em relação ao DualShock 4 que não são realmente de funcionalidade mas as funções básicas do controle primeiramente é o grip cara o grip do controle o formato dele tá muito muito mais ergonômico eu tenho por exemplo um controle profissional da Nacon do Playstation 4 e esse controle já tem um grip bem melhor do que o DualShock e cara mesmo com o grip melhor desse controle da Nacon eu preferi usar o DualSense principalmente na parte traseira dele aqui eu achei que fica até melhor do que esse controle profissional da Nacon realmente eu achei que o DualSense tá muito bem calibradinho pra ficar bem confortável e ainda no grip não sei se vai dar pra vocês verem vou tentar imitar tipo uma blogueirinha pra poder botar tampar aqui pra focar será que tá focando? será que tá focando? ah lá ele tem essas bolinhas quadrados triângulos de X minúsculos deve ter menos que um milímetro mas cara isso aqui não é só um detalhe estético isso aqui realmente deixa uma texturinha aqui atrás que faz com que a sua mão deslize menos eu senti minha mão muito mais firme por causa dessa textura do que por exemplo com o controle da Nacon com o DualShock por exemplo a textura faz a diferença sim e um outro bônus é que tanto os shoulder buttons o R1 o L1 quanto o L2 e R2 eles estão um pouco maiores do que o DualShock 4 e eu sou um cara que prefiro botões maiores e uma outra coisa que a gente pode ver no DualSense é a questão do analógico o analógico agora ele tá com uma textura tá vendo aqui do lado e essa texturinha também deixa bem mais confortável em comparação com o DualShock 4 a questão do peso também é um controle um pouco mais pesado eu prefiro controles um pouco mais pesados prefiro sentir que eu tô segurando realmente alguma coisa então cara o DualSense pra mim ele só não é o controle perfeito e isso também é um gosto porra muito particular como vocês podem ver no controle da Nacon ele tá ele tem um design assimétrico né tipo o do Xbox onde o direcional fica aqui e o analógico fica aqui é um layout que eu prefiro aí vai de agosto do freguês né eu acho que cada um prefere da certa forma o DualShock manteve o DualSense na verdade manteve o padrão do DualShock que são os dois analógicos embaixo é meio que tipo assim a cara da Playstation né fazer o controle assim então é até compreensível mas assim uma questão pessoal eu prefiro o analógico em cima mas realmente não me faz assim ah pô não vou jogar com esse controle não é só realmente uma questão de preferência e cara é um controle que faz tudo lembrando que ele tem também um microfone embutido esse microfone ele é usado em algumas coisas bobas por exemplo no Astro tem algumas coisas que tem que soprar no controle quem teve um por exemplo no Nintendo DS assim viu que tinha alguns jogos que você usava isso de poder soprar no controle e ele faz uma coisa parecida aqui no Astro pouquíssimos jogos vão usar isso vão usar mais só pra dar um tchanzinho a mais de vez em quando e também só exclusivos que vão fazer isso mas não acredito que vai ser uma função que a gente vai ver em quase nenhum jogo mas assim ela tá lá e uma coisa legal que esse microfone faz assim em teoria é que você bota numa mensagem em vez de você digitar no controle que demora muito tempo pra você poder ir letra a letra ali com o direcional você pode usar o comando de voz pra ele transferir da sua voz pra texto por que eu disse em teoria? porque eu não consegui usar isso eu tentei mudar da língua pra inglês pra tentar fazer sei lá vai que sua função só tá disponível em inglês não funcionou mudei o sistema mudei o input não consegui fazer isso eu não sei se é uma coisa que vai vir por software não sei se é uma coisa que não tá disponível no Playstation 5 brasileiro por enquanto não sei o que aconteceu mas é uma coisa que os caras da Playstation mostraram em ação e é uma coisa que eu queria muito usar e eu espero muito que venha em breve porque eu não digito no chat de texto porque até eu digitar vai demorar muito e é uma coisa que eu não uso no Playstation por conta disso em alguns jogos poucos jogos online que eu jogo eu não uso chat de texto por causa da demora então se tiver uma função de você transferir o que eu falo pra texto igual a gente viu os caras fazendo pra mim ia ser sensacional aí eu ia usar o chat mais de texto do Playstation por fim vamos falar da bateria a bateria do DualShock 4 é uma coisa que muita gente ficou um pouco a par até ele teve uma upgrade aí nas últimas versões do Playstation a bateria veio um pouco mais turbinada mas a real é que a grande maioria das pessoas achavam a bateria baixa eu particularmente nunca tive um problema com a bateria eu como não tenho tanto tempo pra jogar durante o dia e eu sempre deixo meu controle carregando antes de dormir eu nunca tive um problema com a bateria do DualShock e não tô tendo problema com a bateria do DualSense a não ser que por um acaso eu esqueça de carregar o controle o que aconteceu uma vez que eu deixei dois dias o controle sem carregar durante a noite e no terceiro dia foi durante a nossa live inclusive e ele acabou a bateria então o que eu posso dizer da bateria é que ela tá melhor do que a do DualShock 4 porém não por uma margem muito grande e vai variar se o jogo que você tá jogando usa ou não as funcionalidades que a gente acabou de discutir do DualSense quanto mais funcionalidades ele usar mais ele vai drenar a bateria principalmente no speaker se um jogo tiver um speaker ele vai se tiver bastante coisa rolando no speaker ele vai gastar mais a bateria mas no geral mesmo usando todas as funcionalidades eu acredito que não fiz um teste científico né isso é a coisa mais que eu tô falando por experiência eu achei a bateria maior do que a do DualShock 4 mesmo usando tudo moleque então foi essas minhas experiências com o DualSense espero que vocês tenham curtido se sim não esquece de deixar aquele crítico aí no like se inscreve no canal segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí se você tá com o Playstation 5 se você compartilha das minhas opiniões sobre o controle e se você não tá com o Playstation 5 me diz aí se eu consegui passar pra vocês o que eu senti sobre o controle e as minhas opiniões sobre eles porque é realmente difícil eu expressar uma coisa de sentido sendo que eu não posso mostrar pra vocês senão eu não posso fazer vocês sentirem o que eu senti então me diz aí se eu consegui fazer um bom serviço de passar pra vocês o que eu senti sobre o controle se você quiser dar uma ajuda aqui pro canal considera assinar a nossa PicPay assinando lá você ganha alguma recompensa você vai te ajudando o canal a ficar aqui independente pra gente focar só com conteúdos aqui pra internet e se quiser dar uma ajuda menos compromissada nós estamos com uma faquinha para RTX 3080 pra melhorar nosso âmbito de criação aqui renderização de vídeo e tudo mais o link de tudo isso tá na descrição se você quiser dar uma olhada lá eu te agradeço vou ficando por aqui quero dizer pra vocês mais um vídeo valeu um abraço e até mais